O Cagata Jato aqui, Miguel sambando na puta do pé Só curtindo o pagodate aqui junto com o gato, viu? É os camaradas, Miguel! Miguel, também é primo do gato, saiu a quem? Saiu o gato, né? É os camaradas, os camaradas, os camaradas É Miquelzinho, seu bem, tu vai ser pra gol dele, migão É Flamengo Rapaz, o menino não sabe, o menino é uma onça pra dançar, viu? Saiu a quem, hein? Olha o pai, olha o pai, olha aí O pai fica só de olho, olha aí E a mãe agora? A mãe só fica paba Olha a mãe, olha aí Devagar É devagar, viu? Ei, ó Devagarinho Devagarinho Rapaz, o menino sabe, hein? Eu me cortei, viu? Miguel, vou te dar teu presente, Miguel Boa, Miguel! Boa, Miguel! Boa, Miguel! Boa, Miguel! É o primo do gato aqui, viu? Mostrando o que sabe fazer, viu? Miguel, você vai ser divulgado, viu, Miguelzinho? Filho de igreja e bete, viu, olha? É capela e moita bonita, viu, olha? Devagarinho É... É o primo do gato, ó, jato Mostrando o que sabe fazer, viu, olha? Aí é pagodeiro, viu, da Bahia, viu? Que Bahia? Sergipe Rapaz, gostei Sabe? Eu gostei Esse vídeo vai ser divulgado Vou divulgar esse vídeo Aí é esse aí Esse é o Miguel, o primo do gato a jato, viu, olha? Olha só, aí Miguel, me ensina, Miguel Devagarinho 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 Valeu, Miguel Valeu, Miguel DEBRA DEBRA É bom Mas eu vou divulgar Eu vou divulgar Você vai ver o que você vai fazer Devagar, Miguel Devagar Devagarinho Grande Miguel Eu por cá gata jato É Miguel aqui Dançando devagarinho aqui Aqui em Barra dos Coqueiros É o primo do gato Olha o swing Miguel Abaí, parabéns Já melhor, amigão Abaí, parabéns Gostei Acabando que ele ia vir pra cá dentro Se dançando mais pra boca Hoje tem amor Hoje tem amor Eu por cá gata jato Valeu Miguel, valeu Miguel Aquele abraço, Miguel Valeu